Oi e aí pessoal joia hoje eu tô aqui com Overboard né a bancada ele parou de ir e andar esse aqui um mês atrás aí eu já tinha feito a troca da bateria dele e aí ele voltou Será que é deu retorno Será que a bateria creio que não pessoal porque que ele aqui eu desconectei a bateria aqui que eu tinha feito uns testes com ele eu tinha feito uns testes com ele aqui eu já sei que não é a bateria eu vou conectar a bateria aqui que eu tinha tirado que eu não gosto de deixar as coisas ficar conectado então eu vou mostrar aqui o problema que ele tá dando quando eu ligo ele ele pode que dá essa luz verde aqui ó antes essa luz não ficava ver ficava só alaranjada e aqui não anda para lado nenhum e fica piscando essa vermelha aqui ó ele tá indicando alguma falha no circuito bateria ok não se eu trocar ficava só alaranjadinha não ia para o verde e aqui eu já medi tá carregando certinho aqui um teste rápido aí para saber se a bateria tá boa com amperagem boa só pega um fiozinho fininho aqui ó o cuidado e pode dar um sustinho na gente mas tem que fazer isso aqui para saber se a amperagem tá boa aí você viu o fogão aí deu para pegar não sei se pegou mas a bateria aqui ó perfeita tá faiscando beleza primeira faísca de um fogão azul então não é bateria bateria tá campeonagem boa eu vou abrir essa parte daqui vou fazer uns teste aqui vocês verem um pouquinho mas antes do abrir eu tenho que mostrar para vocês como eu cheguei nessa conclusão que é defeito na placa eu vou ver que esse motor aqui ó ele roda liso lisinho sem trepidação nenhuma aí aqui quando eu tava olhando nele eu achei um pano pano entrou aqui nessa roda aqui enrolou lá ó quer dizer então pesou o motor né aí eu tirei o pano nesse motor tá trepidando trepidando não sei como é que fala aí fica tudo tudo e não roda liso parece tem alguma coisa agarrado nele eu peguei soltei esse fiozinho azul ó só tem o fio azul e o motor fica liso e o motor fica liso 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 de novo conecta o fio azul e o motor volta é ficar do e aí por aí eu fui igual nos outros vídeos eu faço tem que ser igual detetive para achar esses problemas quer dizer eu fui seguindo o fio azul para cá né agora eu vou tirar a tampa aqui cheguei a tampa o fio azul que eu desconectei conectei tá aqui aí seguindo o fio e passa aqui dentro desse miolo e sai para cá esses três e aí ele vem bem nessa ilhazinha aqui ó o fio azul que quando eu conecto ele trava tudo e aqui ó a gente pode ver que tem uma rama de transista aqui um dois três quatro cinco seis aí para a gente testar transista tem que achar valor de dois diodos nesse for mosfet não vale mosfet acha só um diodo aqui a inverter não tem que dar nada bateria tá desconectado e invertendo tem que dar nada então mosfet é diferente transista o mosfet só vai ter aqui vai ter diodo aqui porque aqui é o gate aqui é o disparo dele aqui tem um diodo invertendo pode dar nada e aqui não tem que dar nada em lugar nenhum que aqui é o gate né esse mosfet tá ok vamos próximo ó esse aqui já deu tudo zero aqui ó zero 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 e esse aqui já tá errado aqui deu zero malgate tá dando setecentes malgate não tinha que dar nada aqui tá dando certo não quer dizer que tem curto por aqui vamos no próximo mosfet uma medida do diodo nada nada e aqui não tem que dar nada nada que eu falo é de dois mil mil para riba é porque é resistência alta esse multímetro automático tem média resistência alta e esse outro aqui esse outro mosfet zero zero esse também tem curto problema spell mais é isso aí que táadoxonara aqui a resposta foi igual na bolinha de puta das значитas e lá para bater para Gibsonar tudo certo que lembra que їphones eu acho que a gente estacrota na imputação já tive acho muito essa resposta vai fazer alguma coisa toda Deu mais de 2 Então não deu nada pra cá Aqui da noite 100 Costuma dar medida Meia louca aqui Porque como tem 3 transistas em curto Altera a resistência da placa Eu vou tentar tirar essa plaquinha Daqui E ver que transistas são esses Aqui pra ver se acha pra comprar Como é que faz, beleza? Esse aqui Vou mostrar pra vocês pra ficar mais claro Esse que eu tô vendo aqui, essa rama de transista Aqui ó, controla aquele motor Que tá trepidando aqui do lado esquerdo Esse motor que tá liso É controlado por essa outra rama de transista Aqui Quando eu falo transista É transistor mosfet Mas tem aí transistor comum E transistor mosfet Deixa eu ver se eu consigo Mas aqui como o motor tá Liso aqui Medida do diodo lá não deu nada Medida rápido Medida do diodo E no gate Aqui também Deu medida do diodo Mas igual eu falei Tá soldado na placa Invertendo Já deu mais de mil Aqui mais de mil Medida do diodo Tá certo Medida do diodo Mais de mil Então esse ramo aqui Tá tudo beleza Nenhum deu zero Esse lado aqui Com o motor Tá liso Tá ok O problema realmente Tá aqui Nesses transistas Eu creio que o pano entrou ali Vou simular com o de cá O pano entrou aqui Travou O motor Pesou Aumenta a amperagem Em cima dos carinhas Aqui ó Que os caras precisam Mandar mais potência Então pro motor rodar Aumentou a amperagem Nesses Entrou em curto Minha teoria é essa Vou tirar aqui E ver Que transista é esse Então pessoal Já levantei aqui ó Consegui ver Que transista que é Eles são o RU 6888R MOSFET Canal N Infelizmente Aqui eu não achei Eu achei que no mercado Livre Um Um desses 60 conto Tá doido Eu preciso de Vamos trocar os 6 Aí fica inviável Aí no AliExpress Eu achei 10 por 40 reais Que no Brasil Tá canseiro Você Querer comprar Peça Pra consertar Os trens Não tem jeito Não Agora vai ter que esperar Eu fiz o pedido Aqui no AliExpress Dos 10 Demora um mês Pra chegar Fazer o que Ele é de 68V 88A Canal N Então é daqui um mês Galera Que vai chegar Os transistas Pra não colocar Pra ver Não tem outro jeito Eu não vou pagar 60 reais num só Deus me livre Beleza Esse vídeo Vai ter parte 2 Que eu já vou postar ele Porque senão Eu caduco aqui Se quiser fazer tudo emendado Acaba apagando Ele não vira nada Aí tá aí a dica Como é que sabe Se é os transistas Se é a bateria A bateria fica piscando Laranjada E não carrega Fica dando Code erro Esse bichinho dá Code erro Beleza Falou Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau